Salve, salve rapaziada! Acabou agora há pouco aí, né? Palmeiras 3, Santos 2. Bom jogo, jogo legal de assistir aí. E assim, o que ficou mais legal foi a última rodada do Campeonato Paulista, um campeonato que a gente não tava dando tanta importância, não tava ligando. E aí você chega na última rodada, cara, e acho que mais ligado, se a gente vai passar ou não, a gente vai tá no jogo contra o Santos, né cara? Cara, no jogo do Santos e São Bento aí, uma vitória do São Bento rebaixa o Santos, bicho. A gente fez uma live aqui ontem com a Isabel, do canal Imparcialmente Santista, ela até falou que o Santos corria risco matemático de rebaixamento, mas acho que a gente levou isso como uma informação e apenas uma informação, não algo que pudesse acontecer, parecia distante, né? Mas tudo foi conspirando pra isso, né? São Bento venceu o seu jogo, o Santos perdeu pro Palmeiras, Santo André venceu também. E agora ficou essa coisa aí pro último jogo, e como desgraça a Pouca é bobagem, o Santos acabou perdendo o Marinho, então tem o jogo do fim de semana de domingo, onde ele joga a vida contra o São Bento, não sei se vai tá sem o Marinho, provavelmente sim, e depois terça-feira tem o jogo da Liberta contra o Boca, que se o Santos perde, ele tá praticamente fora da fase de grupos, né? E pra fechar esse pacote, tomou gol do Esteves, né? Então, que fase do Santos, hein cara? Que fase! Mas agora tem um ponto aí, né? O Santos perdeu o Marinho hoje porque jogou com seu time titular, o São Paulo ontem teve problemas lá na Libertadores com Daniel Alves e o Luciano, por conta dessa maratona de jogos, então tá difícil pra todo mundo, né? Antes era só o Abel que reclamava, era só o Abel que colocava time em reserva, hoje o Crespo já tá reclamando também, os times estão perdendo seus principais jogadores, no fim das contas, será que o Palmeiras tava tão errado assim em poupar e priorizar outras competições mais importantes? A gente tá muito bem encaminhado na Libertadores, né? Três vitórias aí em três jogos, bom saldo de gols, boas exibições, e no Paulista tudo bem, a gente pode correr o risco de tá fora, mas o nosso grupo também é algo fora da curva, né? O Palmeiras é, acho que tem a quinta melhor campanha do campeonato, passam oito times, né? E a gente fica fora, né? Então, o Campeonato Paulista é uma loucura, né? É um regulamento meio esquisito, mas é isso. Será que valeria o preço da gente tá perdendo jogadores do nosso elenco principal aí por conta dessa competição? Eu acho que não, né? Mas o Novo Horizontino aí acabou, tava perdendo do Botafogo, teve um pênalti de novo no último minuto, o que complicou um pouquinho mais a nossa classificação, né? Agora a gente precisa vencer a ponte e torcer pra que o São Ben, pra que o Novo Horizontino não vença o Corinthians, né? Se o Novo Horizontino, por acaso, empatar e a gente vencer, a gente acaba passando aí pra próxima fase, né? Mas vamos falar sobre o jogo. O Abel ter colocado o time reserve, não o time de garotos, né? Como ele vinha escalando, prova que ele levou o clássico com mais seriedade e que talvez ele queira buscar essa classificação, né? Apesar de tudo aí, né? Então, o Palmeiras jogou aí com um time que na escalação tava bacana até, né? Uma formação diferente, pelo menos no desenho tático, um 4-1-3-2, esquema que o Flamengo do Jorge Jesus jogou bastante na temporada passada, né? O Palmeiras com uma linha de 3, Alize, Rafael, Giovani e Scarpa, encostando no Wesley e no bigode, né? Que foram os atacantes mais dentro da área. Eu achei que no primeiro jogo foi um baita espetáculo. A gente antecipou ontem que Santos e Palmeiras quase sempre fazem ótimos jogos de assistir, né? Foi um jogo lá e cá, com chances pros dois lados. O Santos tendo ali a primeira oportunidade levando trabalho pro Everton. Depois o Giovani deu aquela arrancada muito parecida com a que o Rines Trousa fez. Se você não viu esse gol no Palmeiras ontem, né? Palmeiras e Náutico, né? Jogo Palmeiras da base. O Rines Trousa fez um golaço. Foi muito parecido com o do Giovani. Ele entrou fazendo fila, atirou dois ali. Um garoto extremamente talentoso, quase fez um belo gol aí. E depois o Palmeiras chega ao gol numa jogada de muita movimentação, né? Onde o Scarpa recebe pela direita. O Scarpa que tava jogando na maioria das vezes. Ou ele tava centralizado, ou ele caiu pra esquerda. No lance do gol, ele apareceu na direita. Cruzou, inclusive, de perna à direita. E o Vinha apareceu como centroavante pra fazer o primeiro gol. O Santos acabou chegando no empate. Não demorou muito, né? O Vinha que foi muito bem no lance do gol. Acabou não indo tão bem ali com o Marinho. O Marinho é um cara que você tem que marcar de perto. É um jogador complicado. É o diferente do time do Santos. Você tem que estar sempre ligado com ele. O Vinha acabou dando uma distância. E o Marinho tirou o Vinha muito fácil do lance, né? Com um toque de peito. O Vinha já ficou pra trás. O Marinho entrou com liberdade pela esquerda. E o Caio Jorge também teve muita liberdade, né? A nossa zaga... O Santos afundou pra receber o cruzamento. A nossa zaga entrou junto. O Caio Jorge saiu. Ninguém da defesa acompanhou. Os volantes não chegaram pra cobrir. Ele pegou com uma liberdade muito grande. Inclusive, esse pra mim foi o grande pecado do Palmeiras no jogo, né? A gente tava com a nossa entrada da área muito livre. Foram várias finalizações do Santos ali. Sem uma marcação muito justa, né? Então, é aquela coisa. Zé Rafael e Felipe Melo atuando juntos. Eles acabam deixando o meio campo um pouco pesado. Deu certo na final da Libertadores. Deu certo que o Felipe Melo foi um monstro. Hoje eu acho que ele fez uma partida irregular. Mas o Zé... Meio abaixo, né? De novo. O Zé... O Zé, a única coisa boa dele foi o passe no terceiro gol. Mas no mais, assim... Não gostei da partida do Zé Rafael, não. O Palmeiras tomou um empate. Mas parece que não sentiu tanto, né? Continuou ali um jogo interessante de assistir. E aí... Quando tava acabando o primeiro tempo, praticamente, o bigode, né? Muito falado na live de ontem. Apareceu no primeiro par um erro grosseiro de marcação do Santos. O bigode deve ter 1,70 de altura. Acabou conseguindo desviar lá pro gol de cabeça. E a gente saiu vencendo o primeiro tempo. A volta do segundo tempo foi muito ruim, né? O Santos empatou logo com um pênalti extremamente infantil do Wesley. Eu até reclamei, né? Assistindo o jogo de cabeça quente. Falei, pô, mas se o juiz vai marcar esse pênalti, vai ter 30 pênaltis todo jogo. Mas não é bem assim. Foi pênalti. Foi um puxão assintoso do Wesley na cara do juiz. Um lance que não precisava. O Wesley, além de ter jogado mal a partida, também ainda fez essa besteira aí, né? O Santos teve o pênalti que foi sim. O Caio Jorge bateu muito bem. Sem chances pro Everton, que até acertou o canto, mas não rolou. Não dava pra chegar. Aí o Santos empatou o jogo e foi muito melhor, né? Pelo menos ali durante uns 20 minutos. O Santos moeu o Palmeiras. A gente teve aquele apagão ali de não se achar dentro de campo. E o Santos atacando e tudo quanto é lado. O Santos explorou muito as nossas laterais, né? Porque sabe que é ali que o Palmeiras tem algumas dificuldades. O Vinha às vezes vai um pouco mal na marcação. O Mike, quando joga, a gente sente saudade do Marcos Rocha. Então, a gente tem uma fraqueza ali, né? E aí, durante esses 20 minutos, o Santos explorou muito. Até chegou a estar bem perto da virada, né? O Marcos Leonardo bateu uma bola no pé da trave. Quase saiu aí o gol do Santos. O próprio Ângelo levou bastante perigo, né? O Everton fez aí algumas defesas. Mas aos poucos ali, acho que depois dos 20 minutos, a gente começou a entrar mais no jogo de novo. Equilibrou as ações. Chegamos ao gol. Depois da torcida ter dado um reje absurdo com as alterações do Abel. Mas, rapaziada, você tá jogando do time reserva. É óbvio que no banco só vai ter a molecada ou quem atua muito pouco na liberta. Por isso que o Danilo entrou. E por isso que, obviamente, entrou tanto o Papagaio quanto o Esteves. Porque era a garotada que tava lá. E aí, numa bela bola, né? Uma das poucas participações boas do Zé Rafael. Ele faz um ótimo lançamento pro Vinha, que cruza pro meio. O Papagaio fura quando ele tenta fazer o gol. E essa furada do Papagaio acabou com a defesa do Santos, né? Sobrou pro Esteves aí sozinho fazer o seu primeiro gol. O Gabriel Borginha fez o primeiro dele contra o Corinthians. O Esteves fez o primeiro dele contra o Santos, né? Um jogador que a gente critica. Porque a gente sabe que ele ainda não tá muito pronto pra jogar. Ele não tem dado tanto respaldo. Talvez seja melhor que ele seja emprestado. Tem um outro nível de maturação pra, quem sabe, depois voltar ao Palmeiras e jogar bem. Mas a gente não torce, obviamente, contra ninguém, né? Então, fiquei feliz demais aí pelo gol do Esteves. Ele até se emocionou na comemoração. Então, parabéns, show de bola, que faça mais, né? Que faça mais. E aí é isso, rapaziada. Acho que o Santos teve um segundo tempo melhor. Falando assim, clubismo, o empate seria um resultado mais justo. Mas o futebol não é justo e ponto final. Quem ganhou comemora, quem perdeu chora. É assim que é o negócio, né? Isso prova que o Palmeiras vem sendo uma grande pedra no sapato do Santos, né? O Palmeiras sempre trazendo dificuldades nas finais aí contra o Santos. Nos jogos também, mesmo quando não joga tão bem, acaba vencendo, né? E aí o Santos tá nessa situação extremamente complicada que a gente falou no começo da live. Eu queria só ressaltar uma coisa também, porque eu não tava ligado que o Santos realmente podia ser rebaixado, corria esse risco todo. Nem passava pela minha cabeça. Agora, nesse tempo todo, eu não ouvi ninguém da imprensa falar sobre Ah, que vexame a campanha do Santos. Ah, será que o Santos vai cair? Nossa, que vexame cair no Paulista, cair no Estadão, não sei o que. Eu não ouvi ninguém. Se alguém falou isso na imprensa, deixa o vídeo aqui nos comentários. Porque eu não ouvi ninguém falar sobre isso. Em relação ao Palmeiras, tá todo mundo batendo desde o início do campeonato, que seria um vexame a gente ficar de fora. Então tá vendo como tem dois pesos, duas medidas? Tá vendo como o Palmeiras fala aqui que essa mania de perseguição não é à toa? O Santos tá aí, cara. Pra cair no Campeonato Paulista e a gente não ouviu um A. Quando é o Palmeiras, a gente tá desde o campeonato vendo os comentários mais escabrosos possíveis aí, né? Então é isso, rapaziada. Acho que vale a vitória contra o Santos. É gostoso você eliminar um rival, colocar um rival nessa situação de dificuldade. Porque o futebol é isso, cara. O futebol, no fim das contas, tem a zoeira, tem a rivalidade. Se perder isso, acaba o futebol. Então fico feliz com esse momento. O jogo do São Bento aí vai ser, pra mim, talvez mais importante que o do próprio Palmeiras. Acho que o Santos ganha, cara. O Santos, por mais aí que esteja fazendo uma campanha ruim, a gente sabe que não é um time de se jogar fora. Fez um bom jogo hoje contra o Palmeiras, né? Não é que corre o risco, corre. E a gente vai estar ligado aí. Então é isso, rapaziada. Quer saber a sua opinião sobre o jogo, sobre essa situação do Santos. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. E esse campeonato, né? Make a Treff, acabou tendo uma última rodada que vai parar a cidade de São Paulo. O estado de São Paulo, né? Então é isso, rapaziada. Um abraço pra vocês. Tamo junto. E amanhã tem react, hein? Meio dia. Valeu. É nóis. Fui. Tchau.